Estou falando de nada que está em nossa porta no meu dedo Eu gosto, eu gosto de estar de mim Hoje eu tenho a certeza que eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu tenho certeza que eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu tenho certeza que eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu tenho certeza que eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto A CIDADE NO BRASIL